Olá, queridos pais! Como vocês estão? Como passaram o mês de março? E aí, como foram os desafios na família que nós propusemos aqui nos vídeos? Tenho certeza que geraram frutos poderosos. Afinal, a palavra de Deus sempre gera frutos quando nós nos empenhamos em aplicá-la. E hoje nós vamos continuar nesse desafio ao longo de todo o mês de abril. Afinal, esse livro que nós estamos usando como base, que você já sabe qual é, ele é riquíssimo. Tem tantas coisas para nós aprendermos, aplicarmos na nossa casa, com os nossos filhos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza deve ser uma das coisas que você mais fala na sua casa, uma das instruções que você mais dá aos seus filhos aí no dia a dia. Nós vamos falar sobre obediência. E eu quero começar compartilhando uma palavra que fala bem sobre isso, sobre a maneira como nós vamos falar sobre obediência no vídeo de hoje. E esse versículo está lá em João 14, 15, que diz assim, Pois é, essa é a base da obediência. Nós falamos tanto, né, sobre obediência com os nossos filhos, sobre o valor da obediência. Mas a verdade é que quando nós recomendamos a obediência aos nossos filhos, o que nós esperamos deles? Que na verdade eles não obedeçam como uma regra, como algo que precisa ser feito, mas que eles obedeçam em amor. E é justamente isso que a palavra nos orienta, que se nós amamos a Deus, nós vamos obedecê-lo como bons filhos que somos. E é sobre isso que eu quero falar, porque não é verdade? Você quer que os seus filhos obedeçam, mas você quer que eles obedeçam em amor. E é nesse pensamento que nós vamos no vídeo de hoje. Espero que vocês curtam, aplicam, seja de grande valor aí para a sua casa. Bom, para os pais, a obediência sincera, o que ela significa? O que eu quero fazer vai entristecer meus pais, por isso eu não vou fazer. Essa é a motivação que nós queremos ver nos nossos filhos. Não, ah, eu vou obedecer, porque senão meu pai vai falar, vai brigar. Mas não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que se eu fizer, isso vai entristecer o coração do meu pai, da minha mãe. E a obediência que está descrita no versículo que nós acabamos de ler, João 14, 15, fala justamente sobre isso. Refere-se a um relacionamento de amor, simples e direto ao ponto. Amor primeiro, e então, como consequência, a obediência. O testemunho e a maneira como nós, pais, vivemos, são importantíssimos na educação dos nossos filhos, como nós já falamos em outros vídeos, não é mesmo? Nós somos o exemplo deles, de mais daquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos com Deus, no nosso relacionamento uns com os outros dentro da nossa casa e também fora da nossa casa. Eles aprenderão à medida que eles verem como que nós vivemos as verdades que nós os ensinamos. Isso precisa ter valor na nossa própria vida e então os nossos filhos aprenderão que isso é um valor dentro da nossa família. Os pais, eles desejam que os seus filhos sejam obedientes, pois eles são os mais experientes, não é verdade? Você sabe, como mais experiente do que o seu filho, você sabe o valor da obediência, assim como fruto de várias situações que você viveu na sua vida, você também sabe as consequências da desobediência. E por isso você quer poupar os seus filhos de tais consequências. E não somente conhecendo as consequências dessa desobediência, mas você ama tanto os seus filhos que você quer que por meio da obediência, eles desfrutem de uma vida feliz, de uma vida plena e de uma vida frutífera. E é isso que eles precisam ver em nós, que nós valorizamos a obediência não como apenas um conjunto de regras, porque você diz e eles têm que obedecer, mas porque isso os levará a um caminho de vida, os levará a ter uma vida frutífera. E a obediência, então, nesse sentido, nós podemos dizer que a obediência e a graça de Deus por nós, elas combinam perfeitamente. E isso nós precisamos ensinar, instruir aos nossos filhos. A obediência e a disciplina, elas não servem apenas para deixar os pais orgulhosos dos seus filhos, olha como o meu filho é obediente, quando nós estamos em um lugar, como ele acata aquilo que eu falo, mas também para ajudá-los a desenvolver o fruto do Espírito Santo. E uma das características desse fruto, você sabe bem qual é, que é o domínio próprio, a capacidade de nós nos dominarmos naquilo que nós, muitas vezes, teríamos o ímpeto de fazer, mas que nós sabemos que não agrada ao Espírito Santo que habita em nós. E isso precisa ser um valor dentro da nossa casa, isso precisa ser verdade dentro da nossa casa, a partir das nossas atitudes como pais. E eu quero compartilhar mais um versículo, para nós já caminharmos para o final, que está lá em Provérbios 15, 3, que diz assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Nesse relacionamento de obediência, em amor, nós podemos entender que, se nós tivermos boa disposição para obedecer, e os nossos olhos também estiverem sempre fixos em Jesus, fitos em Jesus, nós receberemos dele toda a direção, para fazermos as melhores escolhas, porque os olhos dele estão sobre nós, e nós precisamos permitir que, através das nossas boas escolhas, que ele mesmo vai nos direcionar, nós vivamos uma vida de obediência. Bom, é isso, que o Senhor possa gerar dentro das nossas casas, filhos obedientes. Nós primeiro, como filhos de Deus, e que a gente replique esse valor da obediência aos nossos filhos. Não somente uma obediência, como acatar a um conjunto de regras, porque precisam ser acatadas, mas obedecer em amor, sabendo que isso os levará a um caminho de vida. E como prática, para essa semana, eu quero sugerir duas atividades, para você fazer dentro da sua casa. A primeira, é recorrer, ao melhor recurso que você tem aí dentro da sua casa, que é a palavra de Deus. Então, leia para os seus filhos, ao longo dessa semana, histórias que enfatizem o valor da obediência. E aqui eu quero deixar algumas, dentre tantas histórias, que enfatizam essa importância. Como, por exemplo, a história de Noé, a história de Samuel, a história de Esther, são ótimos exemplos do fruto da obediência. E outra coisa que eu quero propor, na sua casa, de acordo com a sugestão do livro, que nós estamos usando como base, e da própria palavra de Deus, nós precisamos entender, que às vezes, as crianças não sabem, exatamente, o que os pais esperam delas. Por isso, seja claro, ao explicar, essas regras, de dentro da sua casa, e certifique-se de que elas entendem qual é a sua expectativa. Deixe claro para elas, faça isso, porque isso vai gerar tal fruto. Deixe isso claro para os seus filhos. E também, outra coisa, por vezes, nós somos um tanto quanto exigentes, e nós nos esquecemos de elogiar os nossos filhos, a cada pequeno passo, em direção ao caminho da obediência. Não esqueça de valorizar os pequenos passos. Às vezes, para você, pode parecer algo tão pequeno, você esperava mais dele. Mas, como criança, na sua limitação como criança, às vezes, ele está tendo um grande esforço para dar aquele pequeno passo, e você precisa reconhecê-lo, como pai, e como aquele que quer que ele continue, neste caminho de obediência. Lembre-se, a obediência é um caminho, não é algo que se faz da noite para o dia. E creia e declare que o seu filho está no caminho da obediência. É isso. Por hoje é isso. Na semana que vem, nós voltamos com mais um tema, e espero que acrescente na sua casa e gere frutos poderosos. Tchau, tchau.